Cavalo Vai segurando, pivete, toma Cavalo, diacho Tá ligado Do fundo azulado Eu passo o alarme do automóvel Nós só quer a nave ser papo Desculacho Não tentou ir nem reagir O dominei a cena Cabece Pode vir qualquer VT na bota Que nós desenrola o barra de glota Na reta chega perto na curva Nós entra tuxando e eles capotam Nós desenrola o cabo da vela Chamando o maior de glória Salve rapaziada do canal Começando mais um videozão, mano Meu videozão traz esse GTAzão Moto Vlog do Onivo TM e VTR Play, rapaziada O crédito dos criadores vai estar na descrição do video Tá ligado, rapaziada Já o segundo GTA que eu trago aqui Do VTR Play, beleza O moleque só tá trazendo GTA Um mais brabo que o outro, rapaziada Então eu peço pra vocês, mano Passar no canal dos criadores, tá ligado Vou estar deixando o link de cada um dos dois Aqui lá na descrição do video, certo E pra quem quiser baixar, mano É o seguinte É só ir lá nos comentários fixados, beleza Que os download vai estar tudo por lá E quem quiser aprender a instalar esse GTA É só clicar no primeiro link da descrição do video Ou se não, clicar no card, rapaziada Que eu sempre deixo aí, tá ligado Aparecendo na tela pra vocês Vai vendo aqui, ó O cara pica e joga do cara, ó Mandando a dancinha naquele jeitão Tá ligado? E é isso aí, mano Pivete Vamos que vamos, ó O GTAzinha, ó Tá ligado, rapaziada Tem que respeitar, mano Olha só como é que tá a Grove Street Toda modificadona Olha os gordinhos aqui, rapaziada Já toma Toma Já fica pra ficar logo esperto, ó É isso aí, rapaziada Vamos tá mostrando aqui Tudo que tem desse GTA pra vocês Certo, rapaziada Primeiramente aqui, ó Vamos tá mostrando aqui As skins pra vocês, certo Tá vendo a cabeça do personagem? Só arrastar o dedo no meio da tela pra baixo Dessa forma, beleza O Rupi sobe e dá o desce Aí você vem aqui, ó E muda o personagem Clica no meio da tela Certo, rapaziada Na detrante vai ter essa skin aqui Da Escócia, rapaziada Mano Essas skins tão famosas demais, pivete Cê é louco Da Messi daqui, ó Batei o da Turquia, tá ligado? Da tropa da Turquia, ó Essa aqui tá instando, pivete Na André batei a tropa da França Se eu não me engano, tá ligado? Eu não manjo muito dessas skins não, rapaziada Mas tá ligado, fio Ó essa aqui, ó Pique jogador caro Mochilinha nas costas Da Adidas Só o tênis ali que não combinou, né, rapaziada? Da Nike com a Adidas Não bate certo Cês tá ligado, pivete, ó Outra skin aqui É desse playboyzão aqui, rapaziada Com a camisa da Trash Vai vendo, pivete Acho que é assim que se pronuncia Eu não sei falar inglês, tá ligado? Mas é isso aí, ó Tem outra skin aqui na Emmett, beleza? Esse malucão aqui, ó Todo chavão Tá ligado, rapaziada? Vamos tá ficando com essa skin aqui Do jogador caro Porque o pai dá aula, tá ligado? Aí, ó Vamos tá mostrando aqui agora As motos que tá tendo esse GTA, certo? Só vem aqui ver que o seletor Motocicleta Na BF400 vai tá tendo como? Essa motinha aqui, ó, rapaziada Que é a Ducati Diável, fio Bichão é brava As motos tão tudo com o ronco Tá ligado? Na Fage Vai ter logo o quê? Oxi Eu tô mostrando as motos Que o malucão tá dançando, rapaziada Ah, não, velho Foda moral, velho Vamos vir aqui, ó Cadê? Que moto é essa aqui? A ML Today, tá ligado? E o maluco não para de dançar, não, rapaziada Na Freeway, rapaziada Vai tá tendo essa XJ6 aqui Várias cores, tá ligado? GTAzinho, mano Tá completo, tá ligado? Tá pesando apenas 180 MB Vai vendo essa RR aqui, ó Muito brava, fio Isso é louco Daqui a pouco eu vou estar mostrando aqui, rapaziada As motos em primeira pessoa, beleza? Tem vários carros também modificados Tá ligado, rapaziada? Brasileiro também, ó Olha essa rona inteira aqui, ó Muito brava, fio De verdade Tá maluco, fio Vamos estar ficando com alguma dessas motos aqui, rapaziada Só deixa eu te mostrar aqui, ó Aí, aqui o cara colocou outra moto Tá ligado? Daquela lá da mesma Aqui tem a Pizza Boy, né, rapaziada? Aqui é uma BIS Na Quad Bike tá tendinada Na Sanche Essa fanzoca muito braba E aqui na Wi-Fi Essa fanzinha aqui também, rapaziada Então, o GTAzão é isso, ó Vamos estar ficando aqui com essa Diável, tá ligado? E pra pôr em primeira pessoa Você está ligado Só girar na lógica e trocar de arma, beleza? Ou se não, colocar os dois dedos Na cabeça do personagem E arrastar pra fora dessa forma, rapaziada Entendeu? Olha o ronco da bicha, fio Deixa eu entrar aqui na moto aqui, ó Pra vocês escutarem o ronco, ó Olha Tá porra, fio A bicha parece aquele corte da Da MT, tá ligado? Olha Só grauzão naquele jeitão, fio Essa aqui é diferenciada, hein, rapaziada? Tá pega, fio Ó, vamos estar dando um rolezinho aqui De quebrinha naquele jeitão Na favela Se liga, chama Rapaziada, não esquece, tá ligado? Quem quiser baixar É só ir lá nos comentários fixados, mano Que lá tá onde que tá o tutorial O tutorial não O download, beleza? E o tutorial vai estar sempre na descrição Do vídeo, rapaziada Então Pra vocês que ficam perguntando aí Nos comentários, mano É só ir no primeiro link Da descrição do vídeo Que vai ter o tutorial, tá ligado? Essa é a faixa aqui, rapaziada E a pizza bola não tá contendo o ronco, beleza? Que é pro jeito que vai ficar levinho, mano Ó Se liga Mas a bicha tá boa pra dar uns graus, hein Não tá arrastando grauzinho com ela aqui, rapaziada Se liga Chamou aqui, ó Olha Chama, carai A bicha não tá muito braba, fio Não esquece de deixar o likezão Pra nós também, tá ligado? Se inscrever no canal aí, ó Tô trazendo o vídeo direto agora pra vocês, rapaziada Vamos voltar com aquela frequenciazinha de novo, tá ligado? De ter esse quinta e sábado naquele jeitão Só baixar o GTA que o GTA tá de qualidade, mano Eu falei pra vocês que eu ia voltar com tudo E eu tô voltando aos poucos, fio Só segura, hein Já tô terminando também de fazer meu GTAzinho, fio Cê é louco O GTAzinho meu lá tá Tá em andamento já, né? Na verdade eu já terminei Só falta Compactar as datas Entendeu? Já pra lançar pra vocês naquele jeitão Segura Ó, o GTAzinho tá completinho, rapaziada Cê é louco? As motos tá tudo da hora, mano Cê é louco? Que os caras capricharam nesse GTA, enfim Ó Se eu não me engano Tá pesando uns 180 MB, tá ligado? É por aí, rapaziada Ó, vamos tá mostrando aqui agora o restante das motos, ó Cadê? Peraí que eu andei Foi com qual? Foi com essa, né, rapaziada? Aqui, ó Próxima motinha aqui, ó Vai ter essa Qual o nome dessa moto, rapaziada? É a Ronit 2010, tá ligado? Porém ela tá com o roco da primeira moto, mano Que vocês tão ligado aí que não tem como modificar o roco, tá ligado? Das três motos Que no caso é a BF400, a PCJ e a NRG, né, mano? São os mesmos rocos Então é isso aí, ó Vamos tá parando aqui, ó Vamos tá mostrando a próxima moto Que moto aí? Ah, de novo Aquela do Catzona, tá ligado? Na Pizza Boy vai ter a A Bis E na NRG Ou na Sanchez, tá ligado? Vai ter essa fanzinha aqui, rapaziada Que tá muito brava Quer ver, ó Vou colocar aqui, Pivete Ó, não viaje não Essa aqui É a minha configuração de grau, rapaziada Vai vendo, Pivete Vamos tá mandando os quebrão aqui agora Naquele jeitão, ó Toma Tá, pega, rapaziada Olha Essa aqui é a configuração do grau, rapaziada Vai vendo Ô, pega Sempre batendo também Se eu não bater, eu não me chamo Thiago no bagulho Vai vendo, ó Vamos tá mandando os quebrão aqui naquele jeitão, ó Quebrou pra um lado Quebrou pro outro Chama Tá ligado, ó Olha Isso é louco, Fih Mano, só trago um GTAzão brabo pra vocês, Fih Vamos tá pegando a última motinha aqui, rapaziada Pera aí que eu Aí Vamos tá pegando a última motinha aqui, ó Que é outra fan Isso é louco, Fih Isso aqui é a titãzinha do grau Tá ligado? E a bichona tá pelo também, rapaziada Vai vendo, ó Agora Chama Isso é louco, rapaziada Só eu pra mandar esses grauzão aqui, rapaziada Olha, que diferenciadão Tá pegando, rapaziada Só sapeco Se liga Vamos tá mandando mais outro quebrão, ó Aqui, ó Segura Tá, poxa, Fih Olha Grau e corte naquele jeitão é isso, as comédia Não costa, Fih Vamos tá parando ali, rapaziada Pra tá mostrando os carros pra vocês, tá ligado? Tem vários carros nesse GTA, mano Então, cê é louco, Fih E tá pesando só o CMB, rapaziada O GTAzão tá completo, velho Só não vou botar a música aqui Senão vai dar direitos autorais, Fih E olha esse gráfico, rapaziada Do Time City Como é que tá brabo, Fih Vai vendo Olha Tá, porra Deixa eu desativar esse bagulho aqui, rapaziada De virar o celular, mano Ali Ô, caralho Aí, ó Olha Tá pega, Fih Só o GTAzão brabo que eu trago pra vocês, Fih Cê é louco Cês tem que respeitar o brabo, Fih Olha o cavalo, meu filho Família Vai segurando Esses cavalinhos aqui agora Tá em tudo que é canto, viado Olha Cavalo Vai segurando, Pivete Toma Olha Já vamos parar aqui no Drive-Thru, ó Me dê um lanche, rapaziada E aí, moça Dá um lanche pra nós aí Nós tá de cavalo, Fih Espera, Fih Espera Vai vendo, Pivete Segura Calalo, Jax Tá ligado, rapaziada Vamos tá mudando de carro aqui Bora ver Tem vários carros nesse GTA, rapaziada Cê é louco Até eu vou mostrar tudo, mano Vai demorar demais, tá ligado Olha esse, Fih Esse aqui é maladeza demais, rapaziada Cê é louco, Fih Mano Tem vários carros nesse GTA, mano Então, se você quiser saber o restante aí dos carros aí É só você baixar o GTA que vai tá lá nos comentários fixados, beleza E, mano Se você não sabe instalar primeiro o link da descrição do vídeo Vai ter um tutorialzinho ensinando passo a passo de como instalar, certo Eu vou ficando por aqui, rapaziada É nóis Até o próximo vídeo Naquele jeitaço, Fih Valeu Falou e fui, minha família Tamo junto, hein